O que é que é o seu namorado? O que é que é o seu namorado? O que é que é o seu namorado? O que é o seu namorado? O que é o seu namorado? Já há quase tempo, pá? Já há alguns anos? Sim, já, já. Um passo para oito. Rita, espera! Este rapaz aqui é o teu namorado? Era. Já não é. Ainda por cima este tempo todo sem voltar. Confesso que nunca pensei em ficar tanto tempo forte. É impressionante, não é? Estão todos tão diferentes. E não foi assim há tanto tempo. Que eu achei que era o melhor para nós. Mas eu nunca, mas eu nunca te quis magoar. Mas magoaste-me. E muito. Acredita? Há coisas que o tempo não apaga. Tu não deste o valor que eu merecia quando merecia. Tu não cuidaste de mim. E agora já... Já é tarde demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.